Música É com grande prazer mais uma vez que o programa Circulação vem aqui no Buxicho Bar para esse evento que reúne centenas de pessoas a fim de ouvir boa música. A Escola de Música Sound está fazendo aqui um evento acústico hoje, né Daniel? Isso mesmo, hoje é um especial acústico, a gente tentou fazer uma apresentação mais informal. Hoje vai ser aquela coisa mais da voz e violão, o baixolão, bateria. Então são arranjos mais simples, né? Músicas que os alunos já conhecem bem, já estão executando bem. Eu queria que o Ronaldo faça agora um pouco da trajetória de 2014. O balanço é muito positivo em todos os sentidos, né? Hoje a escola é um nome já conceituado na cidade, né? Esse evento vem coroar tudo o que aconteceu nesse ano. Acho que no Buxicho aqui esse ano já é o quinto ou sexto evento, né? Sempre com a casa cheia, sempre com apresentações de alto nível. E parabenizar os alunos, os pais, os professores, todo mundo muito imbuído para fazer uma coisa bem legal, bem dinâmica e bem acessível, sonoricamente, vamos dizer assim, né? Para ser agradável a todos os clubes. Muito bom ter vocês aqui. Música 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 E olha só, e agora eu tô aqui com pai e filho. Ele é iniciante de gaita, é isso mesmo, Nuno? É, o Vitão aqui, tá começando a fazer aula de gaita, tá aprendendo, tá curtindo a noite aí, cara. Geralmente, nessa idade, acaba escolhendo ou violão ou guitarra e repetiu pra gaita. Por que isso? Não sei. É diferente, né? É. Como que é essa convivência, ele com a música? Dentro de casa funciona? É assim também? Desde criança, cara. Ele é o cara que canta no chuveiro, galera. Fechou, pai, eu sei que ele tá tomando banho pelo som. Música Música Daqui a pouco a Júlia vai subir no palco pra cantar com a música? Radioactive. Como é que foram os ensaios? É, na verdade, eu nem queria cantar, eu nem sabia que música era cantar, foi meio em cima da hora. Como assim? Eu fui a última a decidir a música. Então, ensaiou muito, então, ensaiou pouco. Mais ou menos. Mais ou menos. Mas vai arrasar no palco que eu sei que vai arrasar. Espero. Aluno da Sound, arrasa no palco. Quer ver? Olha só. Música Professores e os pupilos aqui de bateria da Sound, né? Rafael, como é que foi esse aprendizado, esse processo pra estar aqui no dia de hoje, no caso do Thiago? Então, o Thiago já toca bem pra caramba, ele já veio pra Sound já tocando bateria. E aí a gente só tá pegando um pouco mais de musicalidade no instrumento, assim. Ele é um cara que já faz, dá aula de instrumentos eruditos, né? Mas aí a bateria mesmo faltava um pouco de pegada. E aí a gente tá trabalhando em cima disso aí. Ele me passa muitas dicas, muitos toques, assim, de bateria mesmo. Toda essa experiência de gravação, de show, tudo a gente tá tendo lá na Sound. E o professor espetacular é diferente, né, cara? Você vai tocar qual música? Vou tocar a sua maneira, do Capitão Inicial e a Paz de Gilberto Gil. Como é que foi também esse processo de aprendizado dele? O processo foi simples, porque o Daniel tem muita facilidade. Ele já tem essa alma musical, é muito forte nele. A Sound é um lugar de excelência. Uma escola que tem como característica fundamental tornar o ambiente um ambiente quase familiar, né? É um ambiente descontraído, familiar e muito diferente de outros lugares. Os professores são super abertos. E eu acho que a Sound é como se fosse uma grande família. Embora que, por exemplo, a minha filha faz canto. Ela consegue cantar no palco. E a filha tá aqui, ó. Como que foi cantar no palco? Olha, viu? São várias expectativas, assim, mas na hora saiu o nervosismo, foi embora a surga. Foi bem legal. E você é meu cabelo, eu gosto para a tarde. Mas se empilhar águas pra poder vos velar. Corres de maio azuis e os seus cabelos se feitar.